Oi, eu sou a Hachimitsu e o vídeo de hoje é sobre cosplay. No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas dicas pra vocês de como fazer cosplays bem econômicos gastando muito pouco e muitas vezes não gastando quase nada. E isso vale também pra cosplays que a gente começa desde o zero. Iki ma shou! E então, vocês acham que é possível economizar fazendo um cosplay? Mesmo que você comece ele do zero, costure ele todinho e não tenha nada em casa? É, é possível sim economizar pra fazer o seu cosplay. Eu vou trazer três opções pra vocês então. A primeira é pra quem não tem nada de cosplay, tá? E mesmo assim quer fazer algum cosplay novo. A segunda é pra quem já tem alguns acessórios de cosplay. E a terceira opção é pra economizar pra quem for fazer e costurar o seu próprio cosplay. Então antes da gente começar, não esquece de deixar o seu curtir e já se inscrever no canal, tá bom? Não esquece de clicar no sininho pra você sempre receber vídeo novo, tá? Bom, pra quem não tem nada de cosplay, é a primeira vez que você está fazendo cosplay ou não quer gastar dinheiro comprando um cosplay novo, eu vou dar algumas opções pra vocês. É um pouquinho mais difícil a gente conseguir escolher os cosplays quando a gente não tem nada em casa, mas dá sim. Se você não tem nada de cosplay ainda e tá começando agora, uma boa dica pra você é evitar escolher personagens de olhos coloridos e de peruca. Porque se você quer economizar, a lente e a peruca vai dar um pouquinho de gasto sim. Então escolha personagens do dia a dia. Um personagem que tenha o olho igual ao seu ou o cabelo parecido com o seu. Assim você consegue fazer um cosplay economizando bastante. Eu vou deixar aqui pra vocês algumas opções de personagens que dá sim pra fazer com roupas do dia a dia. Tem a Missa Money do Death Note. Há um vestidinho preto com algumas correntinhas e o livro do Death Note que você consegue fazer com o livro velho de casa. Tem o Riei do Yu Hakusho também, que é uma blusinha preta com uma calça preta. O Ruf do One Piece, que também é simples, é uma camiseta vermelha com uma bermuda azul e um chinelinho. E o chapéu de palha que você encontra em qualquer um em 99. Tem o cor também do Aul Harurada, que dá pra você usar ou um uniforme simplesinho, ou uma calça jeans, uma camiseta branca e você tá de cosplay. Então tem cosplay sim, bem simples, pra quem quer economizar e aproveitar alguma coisa do guarda-roupa. Então pra economizar sem ter nada em casa, pra quem tá começando, escolha personagens simples e sem muitos detalhes. Pra quem já faz cosplay há algum tempo, quer economizar, mas quer uns cosplays novos, eu vou dar algumas dicas pra vocês. Existem algumas maneiras de a gente ter cosplays novos, aproveitando de um cosplay pro outro. Mas não é só isso não, tem mais algumas coisas. Eu separei algumas categorias pra gente conseguir cosplays novos com algumas coisas que nós já temos. Reaproveitando o cosplay então, nós temos a primeira categoria, que é a troca de peças. Nessa categoria um personagem não precisa ter nada a ver com o outro, mas você pode aproveitar a roupa de um personagem pra outro personagem. Um exemplo é uma saia de preguinha preta. Eu vou dar um exemplo em dois personagens diferentes, mas tem vários outros personagens que você consegue fazer isso. A saia de preguinha preta eu posso usar tanto na Sakura Kinomoto, quanto na Yuki de Vampire Knight. É a mesma saia de preguinha preta e eu posso usar pra esses dois cosplays diferentes. Deve ter outros também, né? Mas eu deixei dois aí de exemplo pra vocês. Outra coisa também que é bem interessante a gente aproveitar, que é um pouquinho cara e dá trabalho, são asas. A asa branca eu posso usar na Sakura Kinomoto, na versão branca e rosa, e também posso usar na Furumun, na versão vestido branco. Eu posso usar a mesma asa nos dois cosplays diferentes, o que é muito bom, né? Então o personagem não precisa ter nada a ver com o outro, mas a gente consegue usar a mesma peça em personagens diferentes. A segunda categoria que eu separei, que eu achei bem interessante, é a troca de personagens. Eu não sei se você já parou pra perceber, mas quem gosta de cosplay novo, podia muito bem trocar a personagem. Por exemplo, você pode usar o mesmo cosplay, pegar a peruca de um outro personagem e a lente, e você trocou de personagem. Vamos lá. Eu posso usar o cosplay de colegial, e ser a Sakura Kinomoto, ou então a Tomoyo. Posso ser também a Tiharo. Então a mesma roupa, você mudou o cabelo ou a lente, você já é um novo personagem. E isso dá pra fazer com vários animes. Se você quiser um cosplay novo e não quiser gastar muito, é uma ótima opção. Então, sem contar que você já gosta do anime mesmo, por que não fazer um outro personagem? Tem o Kaname, o Idle, o Itijou, do Vampire Knight. Tem o Oron House do Cravo, que tem vários personagens também, com a mesma roupa. A ideia dessa categoria, então, é você escolher o mesmo anime e trocar de personagem. O ideal, então, é você escolher no momento de colegial, né? Porque eles usam o uniforme, o uniforme é igual, então dá pra trocar bastante. A terceira categoria aqui seria, então, a troca de estilo. A troca de estilo, você vai escolher um personagem e trocar de roupa, trocar de estilo, várias vezes. E isso dá pra incluir também vários visuais diferentes. Essa categoria é boa, se você gosta de um único personagem e ele tem várias roupas, você pode fazer infinitamente esse personagem e sem gastar muito. Vamos a três personagens que tem um mundo de roupas e tem várias opções. Eu separei aqui a Sakura, a Chi e a Hatsune Miko. Elas têm guarda-roupa enorme. O porquê essa categoria é boa pra quem quer economizar no seu cosplay? Na Miko, você já tem, por exemplo, a peruca e a lente. Você só vai trocar a roupa e algum acessório. A Sakura, você pode, por exemplo, usar a mesma carta-clou, o mesmo barco, a mesma peruca, a mesma lente e só trocar de roupa e fazer várias versões dela de uma mesma temporada. Então é bom porque você vai economizar no acessório, na lente, na peruca e vai fazer roupas diferentes. É bem legal porque você acaba aproveitando o que você já tem em casa e continua fazendo cosplays novos e continua economizando. Agora que a gente já falou de aproveitar partes do cosplay, eu vou dar algumas dicas pra vocês que fazem os seus próprios cosplays. É, pra quem costura ou pra quem confecciona o seu próprio cosplay. Tem como economizar? Tem sim, tem como economizar se você faz o seu próprio cosplay. E vão aqui algumas dicas. A primeira é aproveitar sobras e retalhos. Mas, Hatsune, dá pra fazer um cosplay aproveitando retalhos de tecido? Bom, dá sim. É por isso que eu tô de cosplay aqui hoje. Pra mostrar pra vocês que esse cosplay que eu tô aqui, eu só gastei nele por volta de 10 reais. E eu só acabei gastando 10 reais por causa do meu perfeccionismo mesmo. Senão eu não tinha gastado nem isso. O cosplay então é esse daqui, como vocês estão vendo. Eu gastei 10 reais nele, mas se eu quisesse dava pra não gastar nada. Foi só esse tecidinho azul, que já tinha um estrelinho, mas como o cosplay não tem estrelinho, eu decidi fazer com o azul sem estrelinha nenhum. Então, todo esse cosplay foi feito de retalho. O short branco, essa partezinha branca daqui, eu aproveitei de um cosplay branco que eu tinha. Essa parte roxinha de bolinha daqui e que fica na perna, eu aproveitei de um pedaço que sobrou de um vestido lolita. Eu fui fazer o vestido, sobrou um pedaço, eu fiz o cosplay. A partezinha branca daqui de baixo, da segunda camada, ele era, se não me engano, acho que de um avental que eu fiz de meio. Aí acabou sobrando, eu acabei aproveitando nesse cosplay. As fitinhas também, eu já tinha, essas fitinhas eram de algumas lembrancinhas que eu fiz. Aí sobrou as fitinhas, eu usei no cosplay. E essa parte rosinha, eu aproveitei da cortina, né, que era o mesmo tom de rosa. Então eu usei esse pedacinho da cortina que sobrou. O elástico eu já tinha, o elástico do short. E esse daqui, eu já tinha em casa também. Então, é um cosplay, igualzinho o original, e eu não gastei praticamente nada. Já tinha lente, já tinha peruca, decidi fazer esse cosplay. Então dá sim pra você fazer cosplays econômicos, às vezes não gastando nada, com coisas que vocês já tenham em casa. E não é só roupa não, às vezes acessórios também. Você pode usar um cabo de vassoura pra fazer um báculo da Sakura. Você pode usar um pedaço de EVA que você tem em casa grande, sobrando, pra fazer uma rasa, ou pra fazer algum acessório de cosplay. Retalhos de tecido, você pode fazer novas roupas, ou pelo menos parte da roupa do seu cosplay. Por exemplo, essa minha, que eu acabei de comentar, que eu economizei bastante nela, não gostei quase nada. Mas dá pra você aproveitar várias coisas no cosplay. Papel, cartolina, EVA, e várias outras coisinhas que a gente vê em casa, que praticamente é lixo, mas dá pra gente aproveitar pra alguma coisa. É isso que eu gosto muito no cosplay. Coisas que iriam pro lixo, viram obras de arte no mundo cosplay. Outra maneira de economizar é fazer sobrar. Como assim, Rati, fazer sobrar? Bom, você pode comprar tecido pra fazer um cosplay, comprar um pouquinho a mais, não muito, só um pouquinho. E aproveitar esse pouquinho pra fazer um outro cosplay. Aí você já pensa, hum, vou comprar um metro a mais. E se é um metro com um pouquinho que vai sobrar, dá pra fazer aquele cosplay, ou talvez aquele cosplay. Então você compra sempre um pouquinho a mais, e com esse pedacinho que sobrar, você consegue fazer um novo cosplay. Eu vou dar um exemplo. A Sakura Kinomoto tem um vestido vermelho. Se eu comprar um pouco a mais, um, dois metros a mais, eu consigo aproveitar esse vermelho, pra poder fazer a da Hatsune Miku, que é a versão do chapeuzinho vermelho, se eu não me engano. E o bom de tudo é que em vários lugares, quanto mais tecido você compra, mais desconto você tem. Eu vou citar uma loja da minha cidade. Nessa loja, ela tem dois descontos diferentes. O primeiro desconto funciona da seguinte maneira. Se eu comprar um metro de tecido preto, eu vou pagar X. Se eu comprar dez metros desse mesmo tecido preto, eu vou conseguir um tanto de desconto. Vinte metros, mais desconto. Isso incentiva a pessoa a ir lá e comprar um monte de tecido preto. Um monte de Oxford preto, ou então um monte de Oxfordinho vermelho. Então isso faz com que a pessoa compre do mesmo tecido e o mesmo modelo, vários metros. A segunda opção de desconto que tem nessa loja é você comprar vários tecidos e conseguir o desconto. Eu posso comprar um metro do Tricolina Azul, meio metro do Oxfordinho Amarelo, um metro de Voal e assim vai. Se der dez metros, eu vou ter desconto. Vinte metros, mais desconto. Então uma boa ideia é você fazer uma listinha com os cosplays que você quer, juntar o seu dinheirinho e fazer um cronograma dos cosplays que você vai usar. Qual cor você pode usar de um cosplay pro outro. Você fez tudo bonitinho, um planejamento. Aí você vai na loja e compra tudo de uma vez. Vai ficar bem mais econômico, você já vai ter planejado tudo e depois que você comprar o tecido, é só ir fazendo uns pouquinhos os seus cosplays. Ai, Rati, mas eu não tenho dinheiro pra comprar um monte de tecido de uma vez. O que eu faço? Tenho uma solução pra você. Você pode juntar uma galera, cada um escolhe um tecido e na hora de pagar, vai uma pessoa só pagar. Compra tudo junto. Cada um compra o seu tecido, dá o dinheiro do seu tecido, mas compra como se fosse uma pessoa só. Assim você vai conseguir o desconto se você comprar 10, 20 metros de tecido. Então é só você juntar uma galera e um só e ir lá e comprar os tecidos. É uma ótima opção também. A última dica que eu queria dar pra vocês e uma muito, mas muito importante, é uma dica de como vocês podem escolher o seu cosplay de acordo com o seu bolso. Como escolher um cosplay sem gastar muito? Bom, você pode escolher um cosplay que vai pouco tecido, por exemplo. Se você escolher um cosplay que é uma capa enorme, que é um vestido rodado de princesa, vai muito mais tecido do que você escolher um de shortinho e de blusinha. Um de sainha de preguinha e blusinha de colegial, ou um vestidinho rodadinho, um pouquinho mais curtinho. Então tem algumas maneiras que vocês podem saber se esse cosplay vai muito tecido, ou se esse cosplay vai pouco tecido. Querendo ou não, se você for comprar 20 metros de tecido, vai acabar saindo um pouquinho mais caro o seu cosplay. Pra você ter um cosplay mais econômico, evite capas longas e vestidos muito longos e rodados. Desse jeito vai fazer com que você economize tecido. Economizando tecido, economiza dinheiro. Evite também escolher personagens muito coloridos. Personagens muito coloridos, além de você ter que sair no comprar um pouquinho de cada tecido, vermelho, azul, amarelo, verde. Além de você ter que comprar um pouquinho de cada tecido e sair mais caro por causa disso, ter que comprar um pouco de cada, também vai ficar mais difícil de você aproveitar o seu cosplay. Cosplays que eu tenho da Sakura e a Kinomoto, são muito difíceis de aproveitar em outros personagens. As roupas da Sakura, normalmente são só pra Sakura. É difícil algumas roupas delas usar em outros personagens. Porque são bem coloridas, muitos detalhes e coisas peculiares que a gente vê só na Sakura. Então evita muito detalhe, muita informação, porque fica difícil a gente aproveitar em outros cosplays. Cosplays que tenham blusinhas, alcinha, vestidinhos, que são um pouco mais curtos, com retalhos, peças que têm emendas. Pouco pano, tiras e por partes, vocês vão conseguir economizar bem mais. Quando eu quero dizer cosplay curto, não precisa ser nada muito extravagante, muito chamativo. Só de você pensar, uma calça comprida vai mais tecido do que um short. Não precisa ser muito curto. Mas um short, querendo ou não, é mais curto do que uma calça. Uma saia é mais curta que um vestido. Então você vai acabar gastando menos tecido. Cosplay que tem tiras ou por partes, Por exemplo, essa blusinha que eu tô é três camadinhas. Foram três pedacinhos de tecido diferente. Conforme você for costurando os seus próprios cosplays, vão sobrando tecidos na sua casa. E logo você vai conseguir fazer como eu fiz. Aproveitar vários retalhinhos de tecidos para fazer partes dos cosplays. Então, dá pra aproveitar bastante tecido, dá pra aproveitar bastante material, dá pra aproveitar um cosplay pro outro, fazendo com que você gaste pouco. Sempre tenha cosplays novos e diferentes. Tá vendo como tem várias opções de você ter cosplays, cosplays diferentes, novos, sem gastar muito, e às vezes não gastando nada. É lógico que se a gente quer um cosplay específico, fica um pouquinho difícil a gente decidir entre o eu quero e o eu vou economizar. Mas às vezes tem algum cosplay mais simplesinho que dá pra você fazer, economizar, e ainda ser um cosplay que você goste. Então é possível sim economizar pra fazer os nossos cosplays. O vídeo de hoje foi esse então, espero ter ajudado vocês a conseguir fazer vários cosplays. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com os seus amigos, e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!